Entendido. Corram! Explosivos nas volunas! Já disseram que você é igual a sua mãe? Vou te dar uma surra em nome dela, cabal. Tenta não perder muito rápido. Jack, cadê a Jade? Ela se mandou. Foi pedir ajuda. General, como estamos? Dá dez minutos. As colunas de apoio estão afastadas demais. Quer ajuda? Negativo. Só nos vê cobertura. Mas dez minutos? A gente tem que sair daqui em cinco. Estamos na merda agora. Tem C4 extra, né? Sim. E daí? Pra gente ganhar tempo. Imperador, Imperatriz. Os seres terrenos capturaram o Templo de Ossos. Mas o Raiden... Ele é a distração! De prontidão. Vamos lá! Vamos lá! Tchau, tchau. O que está acontecendo aí? Te dou cobertura, general. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.